Oi pessoal, eu postei a dica de como fazer os matinhos aqui usando o cortador floco de neve, o ejetor floco de neve e algumas pessoas tiveram a dúvida e me perguntaram sobre a dificuldade que tem para estar usando esse tipo de ejetor como é que faz para tirar a massa que às vezes fica agarrada dentro dele e tal então eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais sobre isso de uma forma mais detalhada e demonstrar outros ejetores que eu uso também com essa finalidade de estar fazendo matinho, graminho, coisas desse tipo primeira coisa, primeira dica é usar a massa bem firme a massa que eu estou usando aqui é da Inkway eu deixo ela aberta um pouquinho fora do pacote para poder dar uma ressecada, ela fica bem durinha e essa daqui eu tingi, era uma massa branca, não natural, massa branca mesmo que eu tingi usando o corante em pó da Saramanil, usei o verde menta e coloquei umas gotinhas de corante líquido na cor verde esmeralda para chegar nesse tom aqui, nesse verde bem escurão vou abrir a massa, abre fininho e aí eu vou usar esse creme aqui, que é o Nivea, de hidratação profunda é o que tem a embalagem mais escura tem esse outro aqui também, com a embalagem mais clara esse daqui é manteiga de karité, esse daqui é com óleo de amêndoas eu prefiro esse daqui, o mais escuro esse daqui é um quebra galho, mas eu prefiro o mais escuro já coloquei um pouquinho do creme aqui na mesa eu vou passar o creme em cima da massa se a sua massa estiver muito molinha, você pode até abrir ela assim e deixar ela ressecar um pouquinho de repente até jogar um secador de cabelo, um ventilador para ela dar uma ressecadinha por fora passei o hidratante por cima da massa vou pegar um pouquinho do hidratante e vou passar aqui na mesa também vou pegar o ejetor, vou passar em cima do creme e aí eu vou cortar cortei aqui, dá aquela sambadinha para cortar bem, já vai tirar as rebarbas olha, e sai inteirinho o nível aí, ele funciona muito bem e aí aqui é só dobrar mesmo em quatro dobra no meio e depois dobra para a lateral e você já tem aqui o matinho para fazer buquezinho de noiva também fica bem legal esse outro aqui também é floco de neve é outro modelo fazer a mesma coisa já tinha passado o nível aqui vou passar mais um pouquinho nível aqui corto e já vai sair aqui inteirinho e eu vou dobrar em quatro abre fininha a massa para ficar bem delicadinho já ficou um modelo um pouquinho diferente porque o floco de neve é diferente mas também fica bem legal para fazer matinhos e graminhas esse aqui o primeiro é mais delicadinho tá vendo? por isso que eu gosto mais mas já é um outro modelinho só abri outro pedaço de massa aqui porque eu gosto de também usar esse daqui de florzinha dá para fazer tipo suculenta com esse daqui foi o mesmo que eu usei aqui para fazer esses daqui de trás abre fininho passa um pouquinho do creme aqui em cima da massa fazer esse aqui menorzinho que o menor sempre é mais difícil então é melhor para demonstrar já vai logo no que for mais difícil ó passei o nível no cortador também sambou aqui ó sai inteirinho e aí esse daqui eu gosto de dar uma apertadinha ó vem cada folhinha assim ó eu vou apertando ela abre um pouquinho ó fica meio bojudinha então fica parecendo até uma suculenta mesmo dobra em quatro ó e já tenho aqui o matinho outro que eu uso bastante também quando é peça grande é esse daqui de girassol esse dá para fazer quando é um cenário maior né uma peça maior que você precisa de grama mais alta esse fica bem legal também passei o nível passo o nível na mesa aqui passo o cortador dá sempre essa sambadinha aí se quiser apertar esse daqui também pode né apertar as pétalas e aí a mesma coisa ó dobra em quatro aí se você quiser fazer mais gordinho mais bojudinho com mais volume você pode colocar uma florzinha dentro da outra vou fazer com esse daqui um pouquinho maior agora agora acho que aqui não vai dar espaço deixa eu abrir mais um pedacinho ó coloca ela desencontrada as pétalas ó pra dar mais volume deixa eu pegar uma ferramentinha aqui pra empurrar o meinho e agora ele já ficou mais grosso ficou mais difícil ó como se fosse a florzinha mesmo você vem aqui agora e junta ó já ficou com um pouquinho mais de volume porque eu coloquei duas pétalas de uma vez só e aí pessoal essa então é a dica que eu queria deixar pra vocês né de como tá usando os ejetores de várias formas aqui pra fazer modelos diferentes de graminhas e matinhas como tá? E aí que upset